O Austin, você é um iludido. É o seguinte, por quê? Aí fala o seguinte, ah, quando a Zante chegar, tudo melhorou. A Zantes, gente, a Zantes tá aqui, beleza. Tem uma T2 aqui que o meu querido amigo Bill Motoka já falou. Furo do Bill Motoka. Bill Motoka tem uma relação estreita com a JTZ. Até mais do que eu, que sou patrocinado por uma concessionária, Kimco Raul Ju, porque eu não tô afim, eu não tenho saco pros caras lá de Jundiaí. Ô povo de Jundiaí, não as pessoas que moram, povo de Jundiaí da Suzuka, eu não tenho saco pra vocês. Vocês são muito chatos. Eu vou aí em janeiro, vou passar pra visitar vocês, mas vocês são chatos de galocha. Povo do marketing, acorda pra vida, acorda pra vida, vai fazer alguma coisa. Vocês não trabalham, não é? Acorda pra vida, vão trabalhar, fazer marketing, vender moto. Vocês estão vendendo moto caro? Fica difícil. Eu não consigo vender moto porque vocês não trabalham direito. Ô Jota, vê aí esse povo do marketing, se você demitiu um povo legal que tava antes, botou uns morta-vivo aí. Vocês são morto-vivo mesmo, pô. Acorda pra vida, Jota. Pô. Aí é o seguinte. É... Chega... Me emocionei aqui. O Austin, iludido, Alice, né, Cinderelo, disse, Azontes vindo pro Brasil vai ajudar. O Austin, não, não vai ajudar, tá? Não vai. Sabe por quê? Porque Azontes vai chegar cara. Você vai pagar 30 mil conto entre 30 e 35 numa moto de 310 cilindradas. Tempo! Paga, Austin. Você paga, Fih. Responde. Eu sei que tem um delay aí. Você não vai pagar, Fih. Aí vai dizer, pô, Alisson, isso é muito cara. É claro que é muito cara. É uma moto muito... Ela tem muita tecnologia embarcada. É uma moto cara. Ela não vai chegar barata aqui no Brasil. E claro, a JTZ vai botar a facada dela e vai girar. Eu vou pegar até a faca do Rambo aqui pra mostrar pra vocês. Vai pegar essa faca do Rambo. Cadê a faca do Rambo? Ô, Josta. Cadê a faca do Rambo? Eu gosto de mostrar a faca do Rambo pra vocês. Cadê a zorra da faca do Rambo? Aqui, ó. A faca do Rambo. Vai pegar a faca do Rambo, vai botar e vai girar. Aqui, ó. Pegou a espada de Grayskull e vai enfiar no teu bucho e vai rodar. É a JTZ com a Josta das Ontes. Você quer isso, Fih? Vai! Chega meu cenário ferrou aqui. Você quer? A JTZ vai fazer isso. Por quê? Porque o dólar tá alto, véio. O dólar tá batendo quase 5 reais. Ô! Zorra! Fica no lugar aí. Pronto. Rapaz. Volte pro lugar. Aí. O dólar tá batendo quase 6 reais, Fih. 5 reais, né? 5 reais. Ou 6. Sei lá quanto é que tá o dólar. Tá alto pra cacete. Aí as antes vai chegar e vai botar pra quebrar. Não vai, Fih. Vai ficar o preço de uma CB500X. Você vai pagar uma moto de 310? Se eu já tô reclamando da excelente G310GS, a moto é excelente, pô. Mas a BMW caga no p... Porque tá vendendo uma moto dessa 28 mil reais. Quanto é que ela vale? 22. No máximo. Mas o cara insiste em vender uma moto excelente daquela. Eu gosto, tá? Eu gosto. E eu já fiz um vídeo elogiando. Dei troféu, joinha, zorra. Mas não vale. 28 mil numa moto 310? Aí você... Poxa, mas as antes vai chegar aí. Acorda pra vida, Washington. Ô, Cinderelo. Vocês, não só Washington, mas todos vocês aí, seus bunda suja, que ficam pensando é que as antes vai chegar pra quebrar a hegemonia. Não vai, pô. As antes não vai fazer zorra nenhuma aqui no Brasil. Acorda pra vida, pô. Não vai. As antes vai chegar aqui pra ser mais uma moto cara. Não se iludam, não, pô. Acorda pra vida. Ah, que saco. Acorda pra vida, pô. As antes é bom pra ter uma moto a mais? Beleza, mas vai chegar cara pra cacete. Vai chegar a 30 paus. No mínimo. É uma moto que tem muitos, muitos equipamentos caros, tá? Ela tem muitos equipamentos caros. Ela... Imagina a que vem com o painel TFT. A versão que tem painel TFT... Ela vai chegar no mínimo a 32, a 35 mil reais. No mínimo a uns 30... 32. Vai bater quase... Gente, vai ser quase o preço de uma CB500X. Só pra você ter um celular na frente lá. Um celular desse. você paga? Porque é uma Zontes? Aí vai ter o espertão lá falando, mas é uma moto chinesa, eu não pago na moto chinesa. É isso aí, fi. Então, não se iludam. A Zontes vai chegar cara aqui no Brasil. É mais uma opção? É. Mais uma opção cara. É.